Três conjuntos de medidas foram anunciados pelo governador Flávio Dino. O primeiro, de determinações restritivas, será válido entre os dias 5 e 14 desse mês. Shows, eventos e música ao vivo serão proibidos em todo o estado. Por causa disso, um edital foi lançado disponibilizando auxílio no valor de R$ 1.500 para artistas. Ao todo, mil profissionais poderão ser contemplados. As inscrições devem ser feitas no site da Secretaria de Estado da Cultura a partir do dia 10. O decreto ainda prevê alterações nos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais aqui da capital maranhense, que só vão poder funcionar das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. A determinação é válida para todas as atividades, incluindo supermercados, lojas, bares e restaurantes. Escolas, universidades e creches terão as aulas presenciais suspensas. Durante a validade do decreto, os trabalhadores do serviço público estadual deverão atuar de maneira remota. Pessoas do grupo de risco, mesmas que trabalham em empresas privadas ou em atividades consideradas essenciais, também devem aderir ao trabalho remoto nesse período. Qual o objetivo? Desaglomerar, tirar pessoas do sistema de transporte coletivo, tirar pessoas de dentro das repartições que ficam aglomerados, para garantir que haja uma menor circulação do vírus nesse período. O segundo conjunto de medidas visa a ampliação do número de leitos no Estado. Nos próximos dias, mais 283 devem ser disponibilizados em todo o Maranhão, sendo 128 em São Luís e 70 em Imperatriz. Os municípios tinham espaços físicos, não tinham condições de manter e nós estamos assumindo, em conjunto com os municípios, a manutenção desses espaços. Então, no caso de Açailândia, são 10 leitos de UTI. No caso de Bacabal, nós estamos assumindo uma UPA, em parceria sempre com o município, claro, nós estamos assumindo 30 leitos, na verdade 35 leitos em Bacabal. Em Caxias, são 20 leitos, 10 imediatamente, 10 dependem de uma obra que nós vamos fazer, também numa estrutura do município. Codó também são 11 leitos de UTI. O terceiro conjunto de medidas é em relação à distribuição das vacinas. A partir de agora, os municípios só receberão novas doses se comprovarem a aplicação de pelo menos 60% das doses já recebidas. Então, nós não podemos continuar a entregar vacinas para municípios que não comprovem que aplicaram as vacinas já recebidas.